Salve, torcida do Bahia! Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Entrevista com Everaldo, pergunta de Cival Anjos e Emanuel Costa. Everaldo, dizem que atacante vive de gols. Como foi para você, o time estar perdendo, você entrar e fazer um golaço daquele decretando o empate? E qual a importância desse gol para a sequência da temporada? Bom, esse jogo, olhando pelo lado de fora, era um jogo que estava sendo difícil para a gente, porque a gente estava até tendo posse de bola, mas não estava conseguindo finalizar muito em gol. Então, eu estava ali no banco, conversava com o pessoal. E entre nós mesmos, quando a gente está do lado de fora, a gente fica olhando um para a cara do outro, se motivando um ao outro, sabendo que quando entrar, a gente entra para resolver. Então, foi isso que aconteceu, inclusive até o Canu. O Canu e o Danilo, preparador físico também, falaram que quem ia entrar ia resolver o jogo. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu e o Biel, a gente entrou e conseguimos fazer os gols ali para empatar. Eu fiquei feliz, obviamente, feliz por um gol, gol bonito, um clássico. Mas, como eu falei, o gostinho que ficou no final do jogo foi que a gente poderia ter virado o jogo. Então, faz parte, tem que valorar. Olha, eu ia falar uma palavra em espanhol, mas tem que dar valor a esse ponto. O ponto fora de casa, querendo ou não, no brasileiro é importante. Então, é dar sequência aí, agora nesse jogo contra o Grêmio no sábado, que é um jogo muito difícil e a gente precisa ganhar. Pergunta de Marinho Júnior. Everaldo, como fazer para o torcedor ver o Everaldo de domingo por mais vezes na temporada? É dar sequência no trabalho. O que eu falo, com o professor Rogério, eu venho tendo um posicionamento diferente daquilo que eu estou acostumado. Mas, dentro do meu profissionalismo, eu sempre procuro fazer aquilo que ele pede. Dessa vez, eu entrei e ali na hora que aconteceu o gol, eu estava como centroavante praticamente, né? Estava ali pelo meio. Então, eu consegui usar os espaços que o Vitória estava dando. E tanto que o primeiro gol também foi numa bola que eu recebi entre linhas do Juba. consegui finalizar e aí o Tassiano, na sequência, pegou o rebote e aí aconteceu o lance do gol do Biel. E, então, enfim, eu quero estar sempre dentro de campo, independente da situação, independente da posição também. O meu propósito é sempre ajudar. Agora, em relação a fazer gols, óbvio, centroavante, quanto mais perto do gol, melhor. Pergunta de Ulisses Gama. Everaldo, além da felicidade do gol marcado, a torcida tem se divertido com suas últimas publicações das redes sociais. Fala um pouco mais sobre esse seu lado bem-humorado. Bom, as pessoas, se forem olhar pela internet, é diferente. Eu sou dentro aqui do CT, em casa também, né? Eu sou um cara bem-humorado, me dou bem com todo mundo, brinco com todo mundo. Agora, na internet, eu sou um pouco mais reservado, é verdade, porque é um mundo sem lei, né? É um mundo sem... Então, eu procuro ser um pouco mais reservado, mas, né? Às vezes, eu me solto um pouquinho ali e aí brinco um pouco mais. Inclusive, as pessoas ficam... Ah, o Caule. O Caule também é engraçado, ele tem as brincadeiras dele, mas é mais aqui dentro do CT. Acho que, na internet, a gente se priva um pouco mais, porque a gente sabe que é um pouco complicado, né? Então, dessa vez aí, eu dei uma... me soltei um pouquinho. Jonas Stelman e Estela Ribeiro. Hoje, além de você, existem outros três atacantes de qualidade em condições de brigar pela titularidade no elenco. Os jogadores em reservas também estão entrando em momentos importantes e fazendo a diferença. Como é que você vê essa briga pelo posto de titular no ataque do Bahia? Bom, isso é uma... O nosso grupo é muito qualificado. Na parte da frente, ele tem vários jogadores. Dentro de cada um, dentro das suas características, que tem muitas qualidades. E aí, a cada jogo, o professor Rogério, junto com a comissão, né? Elege os que vão ser os titulares. Óbvio que tem uns que é inquestionável. O Caule, o Tassiano também, que vem numa fase iluminada aí, é inquestionável. Então, sobram algumas vagas ali em algumas ocasiões específicas, né? Dependendo do jogo e tal. Eu lido com naturalidade isso. Óbvio que eu trabalho sempre pra jogar. Eu quero jogar sempre. Mas, quem toma a decisão final é o professor Rogério. Então, é ter paciência, continuar trabalhando. E a hora que eu voltar a ter a oportunidade de ser titular, eu vou fazer o meu melhor. Seja fazendo gols, seja dando assistência, seja ajudando lá atrás. A recompor, a marcar, bola parada, enfim. Eu vou estar sempre disponível. Marcos Mutara e Reginaldo Lima. Qual foi a sua sensação ao fazer aquele golaço? Muitos disseram que você chutou, abre aspas, no ódio. Isso teve a ver com a potência do seu chute e liberar toda a carga acumulada dos outros Bavis em que você não atuou. O que representou esse gol pra você? É, esse jogo em específico... Bavi é Bavi, né? Mas, esse jogo em específico, nós vimos perdendo 2x0. Eu já via um pouco de soberba do outro lado, olhando de fora. Eu já via um pouquinho de soberba. E aí, eu tava bem revoltado. Só que eu tava do lado de fora. Então, o que eu podia era motivar os companheiros, né? E aí, não sei se alguém percebeu, mas principalmente vocês que estavam ali dentro de campo. Quando eu entrei, eu olhava no olho de cada um. Olhava no olho do Caule, do Tassiano, do Gabriel, do Biel, inclusive, que entrou comigo. E eu olhava e olhava fixo no olho deles e dizia, ó, bora que dá. Bora que a gente consegue. E dava pra ver que eles estavam querendo também. Só que, talvez, faltou uma coisa ou outra pra que não conseguisse fazer durante o tempo antes de eu e das trocas, né? Então, eu entrei e procurei motivar. Cada bola parada a nosso favor, eu motivava. Cada ataque que a gente finalizava, eu motivava. E eu tinha dentro de mim que nós íamos conseguir o resultado. Não foi o esperado 2x2, não. Porque o que eu queria mesmo era o triunfo, né? Ainda mais fora de casa. Mas o 2x2, levando em conta o contexto do jogo, sair perdendo de um 2x0, acho que tá de bom tamanho. Edésio Góes, a função que você entrou domingo, é a que você mais gosta de jogar? Bom, eu gosto de jogar, né? Independente da função. Mas, óbvio, eu sou um centroavante, né? De formação, eu sou centroavante. Eu já fiz e, às vezes, quando me toca, eu faço a extrema também, sem problema nenhum. Dentro das minhas características, obviamente. Mas eu gosto, óbvio, eu gosto de jogar perto do gol. Sou um jogador de finalizar, né? Minha melhor qualidade, eu acredito, que seja finalizar. Então, nesse jogo, eu entrei na função de centroavante. E aí eu consegui ficar mais perto do gol, consegui buscar espaços diferentes, né? E aí consegui criar algumas jogadas com que acabassem em finalização e outras em gol, né? Pititinga, você foi base do Grêmio e chegou a jogar lá no time principal. No Bahia, você já marcou contra o ex-clube. Motiva esse enfrentamento contra o Grêmio? Ah, com certeza. Eu tenho um carinho enorme pelo Grêmio, né? Fui formado no clube. Sou gaúcho também, inclusive. E eu... Óbvio, todo jogo a gente se motiva, mas a gente sabe que tem alguns jogos que são especiais. Então, quando eu jogo contra a dupla Grenal, tanto o Inter quanto o Grêmio, eu me motivo ainda mais. Inclusive, o jogo contra o Inter lá, eu me lamentei muito por nós termos perdido um jogo que a gente saiu na frente. Também pelo último lance ali, que eu busquei a finalização e não consegui fazer o gol. E contra o Grêmio, ano passado, dois jogos. Eu fiz dois gols neles, né? Os dois na Copa do Brasil, inclusive. Um aqui e outro lá. Então, eu me motivo muito. Eu gosto de jogar contra eles. E sábado não vai ser diferente. Vou fazer o meu melhor, aonde me toca, né? Fazer o meu melhor para buscar o resultado dentro de casa. Gabriel Gomes. Jogando em casa, o Bahia venceu 11 dos 12 jogos com a equipe principal. Como vencer dentro da Fonte Nova pode ser a chave do sucesso do time nesse campeonato? E qual a importância disso? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Muito difícil. Então, jogo em casa, a nossa obrigação é ganhar. Triunfar, buscar os três pontos sempre. E fora, óbvio, a gente joga para ganhar também, mas sabendo que é difícil, então um empate como foi o de domingo, pela circunstância que foi o jogo, é muito importante também porque no final lá do campeonato a gente dá valor aos pontos que a gente conquista fora de casa. Ano passado foi assim. Acredito que a gente perdeu alguns pontos fora de casa que no final fizeram total diferença e aí a gente até passou por um sufoco ali, onde já não dependíamos mais da gente, dependia ainda de outros resultados. Então, em casa, a obrigação é ganhar e a gente joga para ganhar. Foi assim contra o Fluminense. Não vai ser diferente contra o Grêmio agora. E fora de casa, a gente sempre vai procurar pontuar. O objetivo é ganhar também, mas quando não der, o empate é de montar a bola. Penúltima pergunta, Everaldo, você apareceu muito bem fisicamente. Acredita que sua boa atuação, coroada com o gol do último Bavi, pode influenciar positivamente a decisão de Rogério Senna para te colocar de volta no time titular? Eu acho que sim. Em relação à minha condição física, eu tive uma lesão aí, né? Que eu fiquei três semanas de fora. Era para ser mais tempo, mas eu consegui diminuir pela metade o tempo. E esse tempo que eu fiquei de fora, eu aproveitei para aprimorar outras coisas, né? Parte de força, parte física. E isso me ajudou bastante. Eu ganhei mais massa muscular, perdi um pouco de peso. Porque a cada três dias tendo um jogo, tu acaba quase que não treina, né? Mesmo quem joga e quem não joga também. Tu fica muito mais tempo em viagem, em hotel, do que treinando ou jogando, no caso. E aí, então, eu consegui aprimorar nessas três semanas a parte física. Me ajudou bastante na minha volta. E eu estou me sentindo super bem. Muito mais forte, mais leve, mais ágil. Então, isso é muito bom para a sequência agora desses próximos jogos. A última pergunta de Douglas Santana. Everaldo, apesar das constantes cobranças da torcida tricolor em relação a você, você chegou à vice-liderança na artilharia do Bahia na temporada. Acredita que seu gol contra o Vitória mostra aos críticos que muitas das vezes você não é reconhecido como deveria? Bom, eu acho que o torcedor tem um olhar diferente do jogador, do treinador, por exemplo, né? Cada um na sua função. Mas, assim, às vezes as pessoas só olham... Ah, o Everaldo é um 9, então a obrigação dele é fazer gol. Óbvio, o centroavante é cobrado para fazer gol. Mas, às vezes, eu tento, né? Quando vem uma crítica construtiva lá e tal, e alguém que fala comigo pessoalmente, eu tento abrir os olhos da pessoa para caso ela não veja aquilo. Por exemplo, eu venho jogando de uma forma... Na forma que o Rogério Ficeni está jogando, eu não jogo como centroavante, né? Eu estou fazendo uma função diferente. Então, eu ajudo muito mais na marcação. Pode ver que algumas assistências que eu fiz no ano também foi muito mais jogando pelo lado do que propriamente dentro da área, né? Finalizando. Então, isso acarreta que eu não tenha tantas chances quanto eu teria como centroavante. E aí, enfim, eu tento explicar para quem me pergunta. Não estou me eximindo de culpa, não. Acredito que eu tenho... Tive algumas oportunidades e eu acabei errando, o que é normal. Mas que também, comparando ao ano passado, por exemplo, que depois, quando o professor Rogério chegou, que jogava com centroavante, eu finalizava mais, eu fiz mais gols, porque eu jogava mais perto do gol, né? Jogava mais centralizado. E não estou reclamando da forma como eu venho jogando, não. Pelo contrário, eu sempre coloco o coletivo na frente do individual e eu primeiro quero sempre ajudar o time a fazer gol, ou com gols, ou com assistência. Mas, enfim, quem olha tem que entender também aonde eu venho jogando ultimamente. E é como eu falo, eu estou para ajudar. Porque o professor Rogério decidir onde ele achar melhor que eu posso ajudar, eu vou ajudar, vou fazer o meu melhor, sem problema nenhum, porque é o que eu sempre coloco, eu sempre priorizo isso. Primeiro o coletivo, depois vem o individual. Eu acho que não pode ser diferente, porque senão acaba... acaba sendo um pouco egoísta da minha parte, né? E eu não sou egoísta, eu sou muito coletivo. Eu gosto do coletivo, porque o coletivo indo bem, o individual vai se sobressair, né? E é o que está acontecendo. A gente vê, muitas vezes, o Caule. O Caule jogou contra o Fluminense, jogou para caramba. Mas aí tem que ver que o individual dele se sobressaiu, por quê? Porque tem toda uma galera ali atrás, ajudando a construir o jogo para ele, a marcar por ele, entendeu? E aí acaba que quando a bola cai no pé dele, ele está fresquinho, ele é diferente, ele é diferente. Eu costumo brincar até, o Caule é diferente, ele faz a diferença mesmo. Então, a gente... e eu sei disso. Eu sei que ele vai se sobressair se a gente conseguir deixar ele um pouco mais fresco no jogo. Ou seja, não precisar baixar tanto para marcar, não precisar correr tanto sem a bola para marcar. Então, se eu tiver que me sacrificar por ele, eu vou me sacrificar. Se eu tiver que voltar lá na última linha, com o extrema deles, eu vou voltar. E ele pode ficar lá tranquilo lá na frente. Mas eu sei que a hora que a bola vai chegar no pai dele, ele vai fazer o que ele fez contra o Fluminense e fez em vários outros jogos. Então, eu acho que é isso. Salve, torcida do Bahia! Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.